E o vídeo de hoje tá bom demais, pessoal, tá muito bacana mesmo, então já vai deixando o seu gostei, clique no botão inscrever-se, ative o sininho e bora pro vídeo. E o governo federal de Jair Bolsonaro já está negociando com o Congresso Nacional a possível extensão do programa de crédito para micro e pequenas empresas, o PRONAMP. E já tem gente chamando isso aí de uma possível terceira fase do PRONAMP, que é um programa de crédito, ou seja, de empréstimo para as micro e pequenas empresas, que foi feito para poder ajudar micro e pequenas empresas que estavam enfrentando muita dificuldade devido aos problemas na área da saúde que o Brasil e o mundo inteiro enfrentam. Agora, a ideia, em resumo, do governo federal é estudar formas de viabilizar uma terceira fase do PRONAMP para poder fornecer capital de giro para mais micro e pequenas empresas durante a reabertura econômica. Em resumo, pode ser que tenha realmente uma terceira fase do PRONAMP para poder incentivar as micro e pequenas empresas nessa reabertura aí. A ideia é salvar empresas e, por que não, gerar empregos, né? Então é isso, pessoal. Está vindo aí uma terceira fase do PRONAMP. Qualquer novidade sobre o assunto, eu trago para vocês aqui no canal. Então é muito importante você se inscrever, ativar o sininho. E também gostaria que você comentasse a sua opinião sobre o PRONAMP. Deixa aí embaixo que eu quero saber, hein? O que você acha dessa ideia do governo Bolsonaro em conceder empréstimo para salvar empregos e também empresas? Deixa sua opinião aí embaixo que eu quero saber. Bom, pessoal, muito obrigado por ter acompanhado este vídeo até aqui e até a próxima, hein? E que Deus abençoe a sua vida, pois se Deus não somos ninguém. Valeu! Forte abraço! Bisão! E aí E aí E aí E aí E aí